Olá, hoje nós vamos preparar uma tartelete com morangos com a massa de pastel da pavioli. Para preparar esta receita você vai precisar de Massa para pastel tamanho pequeno da pavioli 500 ml de leite 125 gramas de açúcar 6 gemas 40 gramas de farinha de trigo Uma caixa de morangos 50 gramas de manteiga sem sal Fafa de Mounir A tartelete será recheada com o creme pâtissier Que vamos preparar agora O primeiro passo é ferver o leite Nós pegamos a fava, partimos do meio e retiramos essa semente que tem dentro dela Esta fava se encontra nos grandes mercados Como substituição pode ser uma colher de chá de açúcar de baunilha A baunilha é uma especiaria muito preciosa Então essa casquinha não se deve jogar fora Nós guardamos num vidro com açúcar Esse açúcar já fica aromatizado O próximo passo é colocar as gemas E o açúcar Ainda for o fogo desligado E vamos bater bem essa preparação Quando as gemas estiverem bem claras Vamos peneirar a farinha aqui Misturamos E agora Nós vamos acrescentar aos poucos Esse leite fervendo Na mistura de ovos Esses pontinhos que você vê no leite É a baunilha Isto só vai valorizar o seu creme pâtissier Coloque a metade do leite E já pode ligar essa chama Vamos acrescentar o restante do leite Mexendo bem durante 4 minutos Após 4 minutos O creme Já está espesso Vamos retirar do fogo E colocar em um recipiente com gelo Para que ele resfrie Rapidamente Isso evita que forme aquela película Em cima do creme O creme já está morno É o momento De acrescentar a manteiga A função da manteiga É dar brilho ao creme Mexer até dissolver bem a manteiga Agora nós vamos passar Para um recipiente de vidro E ele vai para a geladeira Durante 12 horas Agora nós vamos Guardar esse creme No refrigerador Durante 12 horas Sempre coberto com filme plástico Bem encostado no creme Para não formar película Assim, bem fechado Vamos iniciar a preparação das tartelantes O primeiro passo é untar As formas E colocar em cada uma delas Um disco de massa De pastel da paviola Vamos levar ao forno Pré-aquecido Por 10 minutos Então vamos fazer a montagem Das tarteletes Coloque o creme confeiteiro Em um saco E vamos preencher E vamos preencher As tarteletes Agora nós vamos finalizar o prato Uma calda de chocolate Faça um desenho O morango corte Pequenos talhos Faça pequenos talhos No morango E abra Ele assim Coloque A tarteletes E um galinho de hortelã Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri